E galera, nesse próximo domingo a tradicionalíssima maratona de Londres Já aqui em Berlim a gente teve recorde mundial Nessa que com certeza a gente vai ter uma disputa acirradíssima Porque só tem atleta fera nessa maratona Simplesmente vai ser uma prova extraordinária Tenho certeza que você não vai querer perder nada Então nesse vídeo eu vou estar trazendo aí qual que vai ser o horário da prova Link pra assistir o start list dessa maratona E claro, trazer todas as novidades pra vocês agora Galera, recadinho rápido para vocês Eu abri novas vagas para a minha mentoria de treinamento online AR Tarantino Galera, aqui a gente trabalha com a metodologia dos atletas de elite Pra você, corredor amador Para de fato você mudar o jogo e começar a quebrar todos os seus recordes pessoais O nosso trabalho é totalmente individualizado De acordo com o seu objetivo e com a sua performance atual A gente vai fazer vários testes para gerar zonas de treinamento E de fato você correr dentro do seu nível e começar a quebrar todos os seus recordes pessoais Você vai ter feedback diário diretamente comigo pelo nosso aplicativo O SysRAM é um aplicativo muito completo Você vai poder sincronizar o seu relógio com o GPS Por lá você vai poder ver os vídeos de fortalecimento e muito mais Pra de fato você começar a quebrar todos os seus recordes pessoais na Coira E se você tiver interesse em treinar comigo à distância e aproveitar essas novas vagas É só você mandar um eu quero nesse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela Eu também vou deixar no primeiro link da descrição e no comentário fixado É só você clicar no link que você vai falar diretamente comigo pelo WhatsApp Eu vou te passar todas as nossas informações Como funciona todo o nosso trabalho Quais são os nossos planos, quais são os nossos valores Pra de fato você começará hoje a mudar o seu jogo E começar a quebrar todos os seus recordes pessoais Então vem correr para o sucesso Vem pro Team RT Run Fala galera, eu sou o Renan Telles Treinador e atleta E hoje é dia de trazer aqui tudo o que vai rolar na Maratona de Londres Essa prova que é uma das mais esperadas do ano E com certeza vai pegar fogo Tá com o start list fortíssimo E eu tô doidinho pra trazer tudo o que vai rolar pra vocês Fechou? E já bora começar aqui trazendo o start list feminino Que tá muito bacana Só tem mina que corre demais E eu quero trazê-las para vocês Começando aqui com essa atleta do Quênia Que é a atual campeã da prova A grande Joyce Elim Jeppe Kosguei Galera, ela que tem com melhor marca na Maratona 2 horas 17 minutos e 43 segundos Na sequência, a gente tem essa atleta da Etiópia Que tá correndo demais A grande Alen Zerf e Eralau Galera, com 2 horas 17 e 23 Ela que foi a estreante mais rápida de todos os tempos Na Maratona Feminina Outra Etiópia também que vai dar muito trabalho É a grande Asheti Beckeri Galera, com 2 horas 17 e 58 Outra atleta aqui também que vai dar muito trabalho É a Joachelimo Que tem 2 horas 18 e 04 E fechando essa lista aqui Essa atleta do Quênia Que também tá voando A grande Judite Gepton Galera, que foi a grande campeã da Maratona de Paris Nesse ano Com a marca de 2 horas 18 minutos e 20 segundos Então essas aqui são os principais nomes Pra prova feminina Galera, que vai pegar fogo Essa prova também que teve grandes baixas Como a recordista mundial da Maratona A grande Bridget Kosguei Que infelizmente teve uma lesão no seu tendão aí E não vai conseguir participar dessa prova Outra grande atleta aqui Que ia fazer a sua estreia na Maratona Essa britânica aqui A grande Elismec e Koga Galera, também infelizmente teve problemas na sua preparação E não vai conseguir estar presente na linha de largada Nessa edição, galera Mas ela já deixou aí Que vai estar participando e fazendo a sua estreia Na Maratona de Londres do ano que vem Que vai acontecer em abril Então guarde o nome da Elismec Koga Que com certeza é um dos nomes aí Que mais brilhou nas provas de rua E também nas provas de pista Desse ano lá da Grã-Bretanha Então guarde o nome dela aí Que logo logo ela tá de volta E galera, eu quero saber de você O que você acha da Maratona Femina Quem que vai ser a campeã Qual que vai ser o tempo Vai colocando aqui nos comentários Só lembrando galera Que a Maratona de Londres As mulheres não largam junto com os homens Tá bom? Então vai ser aquela prova separada Uma prova exclusiva lá Para as mulheres da elite Fechou? Então já vai colocando aqui Qual que é o tempo que você acha Que vai dar nessa Maratona Fechou? Partindo agora para a prova masculina Que também vai ser uma pancadaria Só nessa prova que a gente tem Seis atletas Sub duas horas e cinco E com certeza Vai ser um grande confronto Galera E puxando essa lista A gente tem o atual campeão Da Maratona de Londres O grande atleta da Etiópia Se sai lema Que tem com melhor marca na maratona Duas horas Três minutos e trinta e seis segundos Logo na sequência A gente tem o mestre O grande Keniza Beckeri galera Que esse aqui sem sombra de dúvidas É um dos melhores atletas do mundo Galera Ele que tem a segunda melhor marca na maratona Com o tempo aí de duas horas Um minuto e quarenta e uns segundos Bateu na trave Quase quebrou o recorde mundial Que na época era de duas Um trinta e nove Do nosso grande Eliud Kipcho Outro atleta aqui também Que vai dar muito trabalho É esse cara do Quênia O grande Amos Kiputo Galera Que tem com melhor marca na maratona Duas horas Três minutos e treze segundos Ele que foi medalha de bronze Galera No campeonato mundial Lá em Doha Em dois mil e dezenove Outro cara aqui Que com certeza Vai dar muito trabalho É ele O grande Que foi medalha na maratona Olímpica de Tóquio Galera É o grande atleta da Bélgica O Bashir Abdi Galera Que tem com melhor marca na maratona Duas horas Três minutos e trinta e seis segundos Como vocês viram galera Não tem cara fraca Aqui entre os principais Só tem cara Bala na agulha E com certeza A gente vai ter uma grande prova Nesse domingo Lembrando que a gente já teve Uma baixa também Na prova masculina Do nosso grande Sirmofara Que ia voltar as maratonas Nessa maratona de Londres Mas infelizmente Ele teve uma lesão no quadril E teve que se ausentar Dessa edição Mas também já deixou claro Que vai voltar em 2023 Em abril Pra tá correndo a maratona de Londres Então vamos aguardar aí Sirmofara recuperar Pra voltar pra maratona de Londres Em 2023 Mas eu quero saber Dessa edição aqui O que que você acha? Quem que vai ganhar A maratona de Londres No masculino? Vai colocando aqui nos comentários E também qual que é a marca Que você acha Que vai sair nessa maratona Será que vai ter recorde mundial? Bom, eu acho que não Mas com certeza Vai ter uma grande disputa Porque tem vários caras Com marcas ali muito próximas Então com certeza A gente vai ter disputas aqui Alucinantes E eu tenho certeza Que você não vai querer perder nada Então vai colocando aqui nos comentários Quem você acha Que vai ser o campeão E galera Se você tá curtindo esse vídeo Por favor Vai deixando o seu like por aqui Esse vídeo aqui Merece no mínimo galera Mil likes Porque eu tô trazendo Muito conteúdo bacana Pra vocês Fechou? Também vai aproveitando E se inscrever no nosso canal E ativando todas as notificações Pra você não perder nada O YouTube Tá tirando a notificação E você não tá recebendo Quando a gente tá soltando Vídeo novo Então confere se você tá inscrito mesmo E com o sino ativado Para não perder nada Fechou? Então bora continuar aqui Com o conteúdo E galera E galera É claro que eu vou trazer aqui Todas as informações De transmissão Dessa prova Tá lembrando Que a Maratona de Londres Vai ser transmitida Oficialmente aqui no Brasil Pelo canal ESPN2 Nesse próximo domingo Dia 2 de outubro A partir das 4h45 da manhã Horário de Brasília Então vai colocando No seu calendário aqui Repetindo A partir das 4h45 da manhã Horário de Brasília No canal ESPN2 Fechou? E se você não tem acesso Ao ESPN2 Fique tranquilo Que eu vou deixar um link Aqui na descrição Que você vai conseguir Assistir essa maratona Beleza? Eu sempre te ajudo E tô deixando o link Aqui na descrição Fechou? Então guarde no seu horário 4h45 da manhã ESPN2 É galera Essa Maratona de Londres Vai ser incrível E eu tenho certeza Que você vai querer acompanhar Essa prova aqui Tá show E claro que no domingo mesmo Eu vou tá trazendo Outro vídeo aqui Trazendo como foi essa prova Qual foi o desdobramento E quem foi O grande campeão E quem foi A grande campeã Dessa prova Então você tem que tá inscrito No nosso canal Com o sininho ativado Pra não perder esse vídeo E claro Os outros vídeos Que eu vou trazer por aqui Que com certeza Vão te ajudar bastante Sempre Te deixar informado De tudo que rola No mundo da corrida E bora bater a meta De mil likes nesse vídeo Eu tô de olho Vai deixando o seu like Por aqui Fechou? Nos encontramos No nosso próximo vídeo E é isso galera Corra para o sucesso Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma